O Kids Fun é um playground interativo que combina arte, tecnologia e experiências sensoriais ao simples ato de brincar, estimulando a coordenação física e motora, capacidade de raciocínio e imaginação. São sete atrações inéditas, oceano mágico, praia virtual, mega escorregador, bolas mágicas, trampolim interativo, areia mágica, piso dinâmico. Traga sua família e vive experiências incríveis no Kids Fun. Estamos na praça de eventos do Shopping Caboão. Tchau!